IPAM faz análise da qualidade dos ovos de Páscoa na capital. A entrega das declarações para o Imposto de Renda 2013 começa na próxima sexta-feira. E ainda, Manaus cedia circuito loterias caixa de atletismo, natação e alterofilismo. Isso e mais, agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. O IPAM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, iniciou na última semana a operação para análise em laboratório dos ovos de Páscoa na capital. Até o dia 22 de março, 12 mil ovos serão inspecionados pelo Instituto. A operação começou na última quinta-feira, com o recolhimento de 2 mil ovos de chocolate em lojas e supermercados de Manaus. O objetivo é verificar se o peso descrito nas embalagens corresponde à realidade. Além disso, os brindes que acompanham os ovos de Páscoa também estão sendo inspecionados. Muitos deles contêm partes pequenas, que podem ser engolidas por crianças menores de 3 anos. Nós sabemos que alguns fabricantes colocam como brinde brinquedos. E brinquedo, para ser comercializado ou doado, deve atender a uma norma de segurança do Inmetro. Ou seja, o produto tem que estar certificado, o que significa que não irá oferecer risco e potencial à saúde da criança. Os exames periciais começaram hoje no laboratório do IPEM. Os ovos de Páscoa foram pesados com e sem embalagem, para poder verificar a quantidade certa de chocolate contida no pacote. As marcas que forem reprovadas nos exames, levam alto de infração, com direito de apresentar defesa em 10 dias. E podem sofrer multas que variam de R$ 200 a R$ 400 mil. Os consumidores também podem fazer parte da fiscalização. Qualquer irregularidade deve ser denunciada ao IPEM. O consumidor não precisa saber todas as informações técnicas, mas se ele perceber que aquele ovo está muito leve, que ele procure imediatamente uma balança no próprio estabelecimento e faça uma simples pesagem. Se o resultado da balança for diferente do resultado apresentado na embalagem, denuncie ao IPEM. Significa que ali está sendo subtraído a quantidade de chocolate ou existe algum brinquedo que pode levar em risco a saúde e a vida das crianças. A operação segue até o dia 22 de março e mais de 12 mil unidades de ovos de chocolate devem ser inspecionadas pelo IPEM. A fiscalização se concentra entre as marcas mais populares e até os ovos de fabricação caseira. Nas três marcas que foram testadas hoje pelo IPEM, nenhuma apresentou irregularidades. Ainda faltam outras oito para serem analisadas. E ainda nesta edição, Manaus vai sediar o circuito Loterias Caixa, fase regional norte-nordeste de atletismo, natação e alterofilismo. E no próximo bloco, a declaração do imposto de renda começa na próxima sexta-feira. A gente volta já. A declaração do imposto de renda só começa a ser recebida a partir do dia 1º de março, na próxima sexta-feira. Mas o programa para o contribuinte já está disponível no site da Receita Federal. Este ano são esperadas 300 mil declarações do imposto de renda no Amazonas. Para acessar o programa por onde a declaração deve ser feita, basta entrar no site da Receita Federal, o receita.fazenda.gov.br. Para este ano, existem algumas mudanças que devem facilitar o ato da declaração, como explica o delegado. Também houve uma facilidade no preenchimento da declaração referente à possibilidade de importar dados que foram apresentados em 2012. Então, o contribuinte, ao selecionar essa opção, o programa recupera as informações das fontes pagadoras, das despesas com educação e saúde, além da informação dos dependentes. Daí o contribuinte só complementa e atualiza essas informações. Quem recebeu rendimentos isentos, tributáveis ou não, e que supere R$ 40 mil, também será obrigado a declarar. O prazo, que começa em 1º de março, vai até 30 de abril. Quem deixar de entregar, fica com a pendência no CPF, uma irregularidade fiscal. E, enquanto persistir essa pendência, não consegue tirar financiamento bancário, não consegue contrair empréstimos, abrir conta corrente, receber prêmios e loteria. Entre outros, contratempos. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, prevê que, para os próximos três anos, sejam criados quase mil novos postos de trabalho, a partir da implantação de 22 projetos industriais. O anúncio foi feito na primeira reunião do Conselho, realizada hoje à tarde, na sede da CEPLAN. Fernando Reis tem as informações. Olá, Bia. A 24ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas aprovou 22 projetos para a fabricação de embarcações, motocicletas, condicionadores de ar e componentes eletrônicos, entre outros. Dos 22 projetos aprovados, 8 são de implantação, 11 de diversificação e 3 de atualização. Os investimentos serão de R$ 225 milhões, com uma geração para os próximos três anos de 916 empregos diretos. A grande novidade é a celeridade para que esses projetos sejam implantados. Com a medida que hoje foi adotado, depois das reuniões que a Codam fizer, os projetos que foram todos aprovados de implantação tudinho, seja logo assinado para a publicação, quando passar 30, 40, 50 dias para isso ser publicado. Então, será um avanço muito grande e tenho certeza que quem vai ganhar? O empresário e o próprio trabalhador que vai ter seu emprego logo de imediato. É importante para o investidor, que tem o direito garantido pela reunião do Codam, de iniciar sua atividade. Ele iniciando, ele vai gerar os empregos e o Estado também vai começar a arrecadar os tributos. Então, é uma celeridade que só traz benefícios a todo mundo. Fernando Reis, para o Jornal da Cultura. E no próximo bloco, a Universidade Norte-Americana oferece o tratamento de quirofraxia gratuito em Manaus. É só em instantes. De 22 a 24 de março, Manaus vai sediar o circuito Loterias Caixa, fase regional norte-nordeste de atletismo, natação e halterofilismo. O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com o governo do Estado e Prefeitura de Manaus. Há cinco anos na natação, Marlisson Silva, que tem um dos braços atrofiados, já foi bicampeão brasileiro estudantil na modalidade 50 metros livres. Ele espera ter um bom desempenho na etapa do circuito em Manaus para poder ser classificado para o Campeonato Brasileiro. Eu estou com a expectativa de conseguir índice para as outras etapas em apenas duas provas, que é o 50 metros livre e o 100 borboleta. Se der também os 100 metros de crau. Outra promessa é Dernival Souza, que tem apenas 5% da visão nos dois olhos. Ele já ganhou medalhas de ouro nas modalidades de arremesso de peso, disco e dardo nas competições de 2007 e 2009 do circuito Loterias Caixa. Os treinamentos estão de vento em poupa, né? Consegui essa vaga aí que os lançamentos que eu estou dando já estão me consagrando para a viagem, se Deus quiser, em junho, lá em São Paulo, no Brasileiro. Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje na Vila Olímpica, Prefeitura e Governo do Estado anunciaram que juntos estão investindo 60 mil reais, dividindo o investimento em meio a meio. Outros 800 mil reais virão do Comitê Paralímpico Brasileiro e seus patrocinadores. Um evento como esse, com mais de 500 pessoas vindas, são quase 400 atletas, vai movimentar a economia, vai gerar empregos diretos durante o evento, indiretos, de pessoas que vão prestar serviço. E querendo ou não, é também o treinamento para a Copa do Mundo. Esse é o segundo maior evento, né? Que é uma etapa regional, norte e nordeste, mas vem atletas também do sul e sudeste. Alguns também vêm participar, mas a gente pretende, no próximo ano, trazer a etapa nacional, que é a etapa final, que vem atletas do Brasil todo. Uma ciência que prioriza a qualidade de vida. A quiropraxia trata e previne doenças dos sistemas nervoso, muscular e esquelético, por meio da terapia manual. Aqui em Manaus, uma universidade norte-americana faz o atendimento gratuito de pessoas que sofrem com estes problemas. Dor na coluna. Um problema muito comum que afeta os brasileiros em algum período da vida. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a doença acomete igualmente os homens e as mulheres. No entanto, existe uma tendência das mulheres procurarem mais o tratamento e orientação médica. É o caso dessa cabeleireira, que sofre com as dores na coluna há 8 anos e há 3 encontrou na quiropraxia um alívio. Eu sinto mais disposição para o meu trabalho. As dores aliviam, né? Leia é uma das 5 mil pessoas que receberam atendimento gratuito por um grupo de 18 estudantes e professores da Universidade Palmer College de Ioa. O projeto é uma parceria com a Igreja Tabernáculo Batista. Esse intercâmbio ocorre há 15 anos e já beneficiou mais de 75 mil pessoas em Manaus. Quando você procura um quiropraxista, a primeira coisa que ele vai trabalhar é aliviar essas dores. No segundo passo, nós vamos trabalhar a questão de manutenção. Manter o corpo saudável para que não haja retrocesso dessas dores. E por fim, a prevenção. É de vez em quando você procurar um quiropraxista para se manter saudável, manter a sua coluna saudável, manter o seu corpo funcionando de uma maneira bem homogênea, ou seja, cuidar do bem-estar. Formado há 14 anos, esse quiropraxista estudou na Palmer College e foi convidado para participar do intercâmbio e auxiliar os estudantes na prática acadêmica. Nossa vinda é para mostrar a importância da quiropraxia para as pessoas, porque muitas delas não conhecem essa ciência e assim a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a promoção da qualidade de vida não acaba por aí. As pessoas que recebem atendimento terapêutico também exercem a solidariedade. São mais de 350 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados em três dias. Os donativos serão repassados a uma instituição filantrópica que cuida de menores em situação de risco. O Jornal da Cultura desta quarta-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e amanhã a gente se vê. O Jornal da Cultura desta quarta-feira fica por aqui.